Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou fazendo mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu quero estar ensinando como vocês podem estar aí deixando a sua senha invisível Aqui no seu Samsung Galaxy J7 Pro, certo? Lembrando que essa função só vai funcionar no seu... Se você tiver com a senha padrão, certo? Se você não tiver com a senha padrão Esse processo que eu vou estar mostrando não vai estar funcionando Ó, vou até mostrar aqui, eu já estou com a senha padrão, certo? Se eu vir aqui desbloquear o aparelho, vai estar pedindo a senha Vou estar colocando aqui a senha padrão Como é que a gente pode estar colocando a senha padrão aí Como eu posso estar colocando senha para depois deixar ela invisível Você pode estar acessando aqui as suas configurações Acessor você pode vir aqui na opção tela de bloqueio, certo? Vem aqui na opção tela de bloqueio, você vem aqui em tipo de bloqueio de tela Clica aqui em tipo de bloqueio de tela e você vai estar... É... Vai estar entrando, certo? No caso está pedindo a minha senha Coloquei aqui a senha, vai aparecer isso aqui para vocês Quando aparecer aqui você vai colocar na opção de padrão Se você tiver aí com senha PIN ou senha, você vai colocar padrão E caso você tiver sem senha, você vai colocar padrão também Colocou aqui o que você vai estar fazendo Você vai estar voltando aqui e vai vir em configurações da tela de bloqueio Clicou em configuração da tela de bloqueio, você vai colocar a sua senha padrão, certo? Colocou aí, você vai estar desativando essa primeira opção Tornar o padrão visível Desativar essa função, certo? Você pode estar saindo aí que você já fez o processo Quando você vir desbloquear o seu aparelho novamente E colocar a senha, vocês podem ver que aquele tracinho que tinha seguindo Não está mais aparecendo, certo? Vocês podem ver que eu desbloqueei e não mostrou o tracinho Isso vai manter o seu aparelho ainda mais seguro Para as pessoas que estão aí do seu lado Não conseguirem decifrar aí a sua senha, certo? Eu espero ter ajudado Não esquece de deixar aquele like para dar a gente aqui do canal Até o próximo vídeo, valeu e fui! Tchau, tchau!